Foi decapitado na hora do parto O caso foi em Belo Horizonte, a polícia está investigando o caso O que é isso? Põe no ar O pai da bebê não se conforma, ele conta que assistiu o parto Ela saiu com o rostinho para fora e com a mãozinha no rosto E ela ainda estava respirando Foi na hora que ele se puxou Foi na hora que ele se puxou que conseguiu rasgar o pescoço dela Até esguichou sangue na cara da médica Segundo parentes, Raniele estava grávida de 7 meses Ela foi internada com quadro de pressão alta E o parto foi induzido Ariane é irmã dela e acompanhou o sofrimento da gestante de perto E pedir para eles fazerem a cesárea, que ela não dava conta de fazer o parto induzido Eles chegaram a falar que ia fazer a cesárea e acabaram induzindo o parto dela E assim, como o hospital falou que podia ter o risco da bebê falecer Sim, a gente já sabia, mas não dessa forma brusca que eles fizeram O caso aconteceu aqui no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte A mãe da criança já teve alta e se recupera em casa A família registrou um boletim de ocorrência por crime de homicídio A gente está sem chão, por isso que a gente está procurando recorrer às pessoas Para ajudar a gente, assim, justiça, né? A verdade é isso, vamos fazer justiça A Polícia Civil informou que instaurou inquérito Para apurar as circunstâncias da morte da bebê Agora você está vendo aí, infelizmente aconteceu essa... Essa...